Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando, bora continuar com nossas lives, só que não galera, com os vídeos aí do NEC, bora continuar, já soltei dois videozinhos aí, então quero continuar, achei o jogo muito interessante, nada mais justo que continuar com ele, vou até zerar galerinha, lembrando que vai ser vídeos de 20 minutos aí, e então vai ter quase todo dia aí, talvez eu vou pôr até dois vídeos por dia aí, porque com uma hora de gravação eu consigo gravar bastante coisa, então dá pra mim trazer bastante conteúdo pro canal, breves jogos novos aí eu também estarei trazendo, e jogos da PC Plus aí também estarei trazendo que eu tiver gratuito aí, que eu tenho bastante já, então vou estar trazendo pra vocês como Metal Gear, Infamous, também tem o Telltale lá do Batman, entre outros aí, então bora lá, vamos continuar aqui, lembrando que vai ser de 20 minutos, espero contar com todos vocês aí, com um likezinho aí, então bora lá, só vou ficar atento, eita, ô louco, me acertou, viado, tá valendo, então vamos embora, e esse bicho aqui, maluco, o robô, né, parece que é robô, coisa errada aqui, né, coisa errada com esses bichos, ó, Ainda bem que eles não miram pra cima, o que que é isso aqui, mano? Pegue aquela furadeira antiga, ainda deve ter relíquias lá dentro Caramba, opa, aí sim, a furadeira antiga é essa aqui, ó, quer dizer, a história fala sobre essas relíquias que tragam a vida, não, né, é combustível pra carro, pra aviões, pra tudo, né, é um mistério, não, louco, deu porrada, bicho, maluco, ligação nec, eita, um goblin aí, um maior forte, eita, tomou, opa, pudo, caiu de bumbum, tomou, perdeu, ixi, ele caiu lá, lá no, caramba, nossa, tomou, vamos lá, quero relíquias pra poder curar minha vida, eita, isso aqui ó, caracada, eita, esse bicho aqui é, tomou, o que gastar ali galera, eu tinha que ter gastado ali dentro mano, gastei aqui o nosso cristal, nosso poderzinho, apesar de ter mais cristal ali, se eu tomar uma porrada dessa aqui, eu tô fudido, que eu falei, levei um, uma beteada rapaz, tive até medo, nossa, onde voltou mano, como assim? tudo bem, tá valendo, pega aqui, ok, vamos ficar vida full, aqui tem o, ah, acertou mano, mesmo tentando de viagem, a gente vai ficando mais forte, vai ficando até mais fácil de matar os bichos, é uma porrada só, pega esse aqui, vamos lá, tomar cuidado, ai não tinha, sei porque atualizou fortnite, mas tudo bem, outro jogo que eu pretendo trazer também galera, simbora, caramba velho, isso é louco, olha o bichinho desviou mano, não vou falar nada, faleci de novo mano, eita, jogo parece, jogo é meio complicadinho, não é difícil não, é no bichinho mesmo, deve ficar quieto aqui, morre fácil o terreno, ó, desviei de boa, tem esses dois lovinas aqui, remota um, tomou, tá pegando jeito, tá ficando ninja, tem esses dois aqui ó, tomou, tomou também, agora foi direitinho, lindo, pega ai, vambora, por alguma razão, sempre se encontram relíquias em construções assim, mas é uma construção? não tem porta, ninguém humano já morou aqui, ninguém humano morou aqui, cacete, eita, vou matar esse bicho primeiro aqui, mas vou voltar lá, do jeito que não vai ficar grandão, aqui, tem mais aqui que eu vi, caramba, agora não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali, vamos dar uma olhada aqui, não tem nada, ah garoto, quebra tudo, mais uma peça, ok, do jeito tinha mais outra peça ali, por aqui mesmo, vamos lá, moleque, eita, os tanques dos goblins, nós chegamos antes deles, a estrada é velha para aguentar tanta pancada, vai cair tudo, eita, 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 ui, ui, você vai quebrando tudo lá, tá vindo mais, ah mano, acertou eu, uou, uou, dá um, uou, tomou na cara, pra foda, ele deu uma facada ali, que eu vi tocha, pega tudo aqui, ficar esperto, pra ver se não tem uma parede, pra gente quebrar, vai ter um item bacana, nossa, meu computador tá pedindo ser iniciado, atualização de window, eita, treula, tem mais peças aqui, hum, ficamos grandão mano, caramba, agora sim, ficamos fortão, quebra tudo, quebra essa pedra, quebra aqui, vamos lá, valeu né, caramba, agora ela tá cruel mesmo, quebrando tudo, doble, deixa eu ver se não tem nada pra cá, olha lá, ficou um viadinho ali, um pequenino, não tem nada, essas paredes aqui, não tem nada, são dentro da soeira, então, arregaçando tudo mano, oi mano, que porrada onda, que levei na cara, toma, tem nada aqui, pescadinha não quebra, vou deixar pra gastar esses, esses cristais, o bichinho útil, ah, levei porrada de novo, cuidado, acho que quebra hein, quebra não, vambora, relíquias, eita, tamo crescendo mais mano, caramba, tá quebrado, beleza, ah, uma sala de controle, mas não há mais relíquias naquele gerador, vou tirar nossa relíquia, vou acender a luz para você, ficamos mediano, dá uma porrada aqui, eita, vai vir mais golpe, ficamos pequenininho, tudo bem divertido galera, uou, não, tomou, ah mano, dá um, um dash, deixa eu ver se não tem nada, mas não tem, quando tem coisas, fica muito na cara né, vambora, ele fica menorzinho, ele fica mais lerdo, foda porrada, cuidado ali ó, ah mano, esqueci do arco e flecha, ai, eita, dá uma porrada ai, porrada aqui, eita, vambora, Olha, agora Bem louco Ah, ele encontrou o Néquil Nem sei porquê E a esfera veio até mim Levei muitos anos para desvendar o segredo E aumentar cem vezes seu poder Por fim, solucionei o enigma O resultado foi você Ei, vamos dar uma olhada de perto, ah? Bora Vixe, está cheio de Goblin ali, ó Tem ali, tem cá Eita Ah, você é fora Que nímen foi gracinha, não Para eu não ter... Ui, esse é 3, velho Esse tem que tomar cuidado, hein 3 flecha Ah, mano Vai Tem hora que eu tento desviar Nossa, quase um terceiro Ele me acerta Não tem nada para cá Não Simbora Acabou Flecheiro Pega aqui Espera aí, meu celular tocou Nem pude no mudo Aê, garoto Bora Deixa eu tocar Não é nada de importante Então deixa eu tocar Nossa, caiu, doutor Tudo bem, doutor? Melhor que nunca E aí, doutor Tomou no... E ferrou Ui Bicho chato, mano Tomou Pega aqui Estão me enchendo Opa, deixa eu ver se aqui não quebra Não Ok Vambora Com medo de cair Estão me enchendo Olha o perigo De ser que vem O doutor vai vir aqui Eita Olha que ele solta Que filho da mãe de goblizinho O bicho que explode sumiu Caralho, mano Pedi pra morrer Pedi pra morrer Mesmo, galera Pedi pra morrer Olha o tiozinho Tá ali Olha como ele tá chegando Tomou Tomou Papudo Ui Tomou Aê Foi bonito Show Ah, mano Toma Ainda levei dano pra cacete Meu Deus Que beteada que eu levei Nas costas Mano Que dano que eu levei Boa, viu Cara Acertou perfeito Na minha cara Muito bom Não era tudo Boa Tive que gastar aqui Que eu não queria morrer Na verdade Podia deixar Pra ali pra frente Né Mas tá valendo Eu vou pra cá T-R-S Pega aqui Opa Aí sim Morta vida Completa Completou Tranquilo Sussa Olha os Globlins Muito pequenininhos Sai embora Ele é ninja Também Ó Gosto Ó O motor Tá Ninja Correndo pra caramba Acertou no mina Não desviei ainda Ó Caçador de Goblins Ele ganhou um troféuzinho Tô gastando Podia deixar Pra guardada Né Quase tá valendo Eita Corre doido Ok Eita Cai no pé Da pra do lado Cuidado Cuidado Neck Aquele tipo de rocha É escorregadia Ó Cria mesmo Ó Aí sim Ó Tem um Bagulho De curadeira Ó Ó Mais Mais pecinha Show hein Eita Tá escorregando Ó Padre Ó Tomou 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 bichão Cabeleu aqui Eita Eita Acho que tem alguma parede aqui Que quebra hein Quebra não Quebra não Ele escorrega Ó Eita Nós Vambora Quebra tudo Deixa eu voltar aqui Uou Violet Vai pula Tomei Aí Tomei 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 Galerinha Vou encerrando aqui Os 20 minutinhos Obrigado a todos Que assistiu aí Vou tentar dar uma finalizada Assim quando eu ver Que tá próximo De terminar Então obrigado a todos Que assistiu aí Até o próximo aí A gente volta Daqui Galerinha Então valeu Falou Até mais Fui galera Tomei